OVNI visto nas proximidades da Torre Ader. Em 24 de fevereiro de 2024, Buenos Aires, Argentina. O objeto óleo nu era grande. Parecia que tinha consciência em um sistema de propulsão. Mas até o momento é classificado como um OVNI. 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 Amém. 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 Filmei isso pela janela de um trem suburbano na área de San José, Califórnia em 16 de fevereiro de 2024. Não estou afirmando que seja definitivamente um OVNI genuíno, mas parece um pouco mais estranho do que um balão normal no vento para mim. O que vocês acham? Amém. 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 Não conseguimos maiores informações ou detalhes sobre esse avistamento. Ocorrido em 29 de fevereiro de 2024, na Índia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto